Eu queria lhe perguntar um assunto que está, está esse mês agora principalmente, que é aniversário da cidade, nos grupos aqui da cidade de São Bento do Uno, que é o seguinte, as pessoas perguntam, principalmente as pessoas que são gestão, no caso oposição a você, olha a deputada Débora Almeida colocou alguma emenda, já colocou emenda para São Bento do Uno, tem previsão de emenda, outro disse que você não colocou, você colocou já emendas para São Bento, essa de 300 mil você acabou de falar agora para a DAGRO, São Bento do Uno, e mais alguma, deputada, ônibus, tem aqui até a usuária do ônibus que você conseguiu para cá, e o prefeito foi lá depois e não teve a elegância de dizer que foi você que colocou. Motinha, sim, colocamos sim emendas para São Bento do Uno, nas minhas emendas, que não é um valor alto, a emenda de deputado estadual é um valor pequeno em relação a deputado federal, mas sim, coloquei sim, emendas para São Bento do Uno, para a nossa cidade, dentre as minhas emendas, foi a cidade mais contemplada, a gente colocou essa emenda para reforma e reestruturação da DAGRO em São Bento do Uno, inclusive a gente vai ter alguns aportes também por parte do governo do estado, para a questão de veículos e estruturação da DAGRO, nós colocamos também uma emenda para uma ambulância, uma ambulância UTI para São Bento do Uno, o governo do estado já está fazendo o processo licitatório para a gente poder entregar essa ambulância para São Bento do Uno, existe uma necessidade, na época que eu estava com o prefeito, principalmente na pandemia, nós fizemos um movimento para se ter uma UTI em São Bento do Uno, na época da Covid, mas nós não tivemos êxito, inclusive a própria oposição na época fez um movimento dizendo que eu estava querendo levar o Covid para São Bento, e aí depois a gente viu que os São Bentoenses precisaram de UTI e ficaram aguardando muitas vezes 48 horas, 72 horas, sem ter vaga na UTI, então a gente está destinando uma emenda para a compra de uma ambulância UTI para São Bento do Uno, vai chegar a ambulância já compradinha, toda equipada para entregar São Bento do Uno, São Vicente, buscamos também outras parcerias e apoios com a governadora Raquel Lira, para algumas outras obras que a gente está estruturando e também com destinação das nossas emendas, mas aí eu prefiro falar um pouco mais à frente depois que tiver já formalizado isso daí. Mas aí a gente vai ter a creche da Vila do Espírito Santo, uma obra no valor alto, e a manutenção da creche pelo governo do Estado durante um ano, ou seja, um grande investimento, o próprio açougue público de São Bento do Uno, que foi necessário se fazer um aditivo, grande parte do valor da obra foi custeado e pago, inclusive durante o governo Raquel Lira, dado prioridade, o Andrezinho, na semana passada nós tivemos conversa com ele, ele foi a São Bento, ouviu os marchantes e fazer a adequação, e essas adequações foram necessárias, um implemento de recursos, então fomos nós também que conseguimos, o ônibus escolar, que já foi entregue, e essa semana, Moti, infelizmente...